Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aite e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central e hoje no Central News eu vou te contar as últimas novidades do mundo dos games. Então bora lá? Em uma entrevista que rolou com o Terry Crews, foi divulgado uma screenshot da cutscene inicial de Crackdown 3 e a imagem tinha nada mais nada menos que o eterno pai do Chris, sendo possível ver o quão bonitos são os gráficos do game. O jogo utiliza uma tecnologia Cell Shade que faz os gráficos parecerem desenhos de uma história em quadrinhos, o que faz esse jogo ter um visual bem interessante. Crackdown 3 lança em 7 de novembro para Xbox One e PC. O analista Michael Patcher é bastante conhecido por suas declarações um tanto quanto polêmicas no mundo dos games. Patcher falou sobre o mercado e os jogos japoneses e que os mesmos não tem o grande alcance mundial que todos pensam. Segundo o analista, é difícil para um jogo japonês ter o mesmo desempenho em vendas que um jogo ocidental. Exemplificou com o Persona 5 que já vendeu cerca de 2 milhões de unidades desde o lançamento no ocidente e comparou com Mafia 3. Seriam apenas 2 milhões de cópias, sendo que um jogo porcaria como Mafia 3 vendeu 5 milhões de unidades, conforme alegou. Completou informando que os jogos como Metal Gear e Final Fantasy são bem mais focados na experiência do público japonês. Esse tipo de jogo não é traduzido para as outras culturas. Curioso não? Deadpool foi confirmado em Marvel Powers United VR e também ganhou um primeiro vídeo de gameplay com Katanas, Shurikens, armas e até um desenho engraçadinho que provavelmente o mercenário tenha ele mesmo feito. O jogo vai ser um exclusivo de Oculus Rift e ainda não tem data para lançamento. Lembram que estava para sair um NES Classic Edition? Pois é, já faz algumas semanas desde que a pré-venda começou no Reino Unido e esgotou. As vendas nos Estados Unidos que começou recentemente tiveram o mesmo destino. O Walmart iniciou a pré-venda nos Estados Unidos, mas durou apenas 40 minutos. A Nintendo anunciou que o NES Mini teria mais unidades fabricadas que o NES Classic Edition, que havia acontecido a mesma coisa. É só o começo das pré-vendas, mas parece que tudo terá o mesmo destino trágico. O Super NES Classic lança dia 29 de setembro de 2017. Diante de todas as novidades que estão rolando na San Diego Comic Con 2017, uma imagem sobre a próxima HQ de Overwatch parece ter vazado. A imagem mostra Zarya protegendo um Omnico e também podemos perceber que a caveira da Sombra está na parede. Além da Sombra, temos mais duas pessoas que aparecem na Sombra da parede. Um com um cabelo moicano e outro com o que parece um taco de beisebol. Pela imagem da Sombra, podemos relacionar o lugar com um dourado, até pelas bandeirinhas penduradas. E isso faz grande sentido, galera, porque essa Comic deve se passar depois do curta de animação chamado Infiltração. Nesse curta, a Widowmaker, o Reaper e a Sombra, eles estão invadindo as instalações em Indústrias Voskaya, querendo matar a Katia Voskaya. Porém, a Sombra hackeou o alarme do lugar e disparou quando a Widow ia matar a Katia. A Sombra então vai continuar perseguindo a Katia até a sala dela e lá vemos que ela traiu a Widowmaker e o Reaper. Ela estava agindo sozinha. Ela vai mostrar uma imagem de Katia recebendo tecnologia dos Omnicos, sendo que Katia luta contra eles. Então, a Sombra vai usar isso para chantagear a Katia, porém, a gente não sabe no curta o que a Sombra quer dela. Após isso, a Katia Voskaya chama a Zarya para uma missão. Então, isso leva a crer que nessa Comic da Zarya e da Sombra pode estar relacionado com a Zarya indo atrás de Sombra mandada pela Katia. Então, o Zarya vai tentar buscar a Sombra, vai tentar procurar a Sombra em dourado. Bom, mas a gente vai ter que esperar sair essa Comic para saber se isso é verdade ou não. Bom, galera, essas são as notícias de hoje. Se você for novo aqui na Central e gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever e ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Siga também a gente nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Aqui quem falou com vocês foi o White e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera. Tô indo nessa. Fui!